Vai agora conhecer o Tuque Boleias, um serviço que funciona desde 2015 no Hospital Pedro Spano, em Matosinhos. O objetivo é ajudar a que todos possam subir a rampa do hospital, enquanto as obras não tornam isso definitivamente mais fácil. Este senhor vem a esta hora e por volta das 4h30, 5h, ele vai-se embora. Vamos a isso, o senhor Joutinho, se chame ao lado. Dá-me muito gosto em ajudar as pessoas, até porque há muitas que têm muita necessidade de ajuda. É um serviço gratuito, cumpre 9 entradas aqui dentro do hospital. Tem muita afluência durante o dia, ainda há muita gente que procura este serviço para não estar a fazer esta rampa até ao cima. Todos os dias entre as 8h da manhã e as 5h da tarde é o trabalho do Mário há mais de 3 anos. Vamos a isso, o senhor Joutinho. Um projeto cujo motor é a utilidade e que vive do cuidado que o Mário tem com todos que por ali passam. Consegue fazer-o sem as escadinhas? Isto não vai virar. Não, não vira, tem dupla suspensão. Sou uma pessoa bem disposta, tendo de ser o mais simples possível, o mais consciente também, respeitoso, dar a atenção de vida. São mais de 40 viagens todos os dias. Há três paragens possíveis, a consulta externa, o hospital de dia e a medicina, física e realitação. Até hoje, mais de 35 mil pessoas fizeram esta subida. O hospital fez uma coisa boa, me diz que há pessoas que não conseguem andar, tipo idosos. E esta subida também não é fácil? Sim, esta subida também não é fácil, não é? E a mãe, toda a conta, não é que assim é mais fácil? É, que eu tenho vindo muitas vezes aqui com os meus sogros e ela também anda de moletas e é mais fácil ela sim. O meu marido não pode se fazer a subida, tem que ir a tracado. E eu venho acompanhá-lo, também faz jeito isto. Aproveita a boleia? Claro, porque ele não pode, estamos os dois, faz no jeito. A subida não é fácil e isto até acaba por ser um passeio, diga lá. Não, assim é melhor ir, assim é melhor do que ir a pé. É melhor do que ir a pé, não é? O projeto da Câmara de Matosinhos e do Hospital Pedro Espanho começou de forma experimental, mas rapidamente se percebeu que valia o investimento. Por ano são cerca de 30 mil euros, mais IVA. Tem tido um resultado extraordinário, creio que compensa largamente a importância social deste investimento. A solução provisória, em breve, vai deixar de o ser. E este tuc-tuc elétrico vai ter que encontrar novas paragens. Uma solução que nos parece responder às necessidades futuras e resolver de vez este problema. E também ter um custo que seja comportável para aquilo que é a sustentabilidade do nosso hospital. As obras vão custar 160 mil euros e deverão arrancar em outubro.